Seria bom mudar algumas regras no nosso futebol, mas não essa. Esse negócio do cartão branco, eu acho que não. Eu acho que gera muita discussão isso. O jogador que fica afastado por 10 minutos, não vai atrapalhar o clube. É melhor, digamos, se pensar nessa tese de não acontecer isso e inovar. Inovar alguma coisa que seja importante no nosso futebol. Por exemplo, os dois pontos que é disputado no empate, né? Quando o time perde em casa, ele perde três pontos. Quando ele empate em casa, ele ganha um ponto e o adversário ganha um outro ponto. Fica um ponto perdido no ar. Está na hora de resolver a questão dos três pontos. Se eu saio com o meu time para jogar no outro estado, eu estou fora do meu mando de campo. Então, eu tenho o direito a dois pontos já que eu empatei o jogo. Eu acho que não. Eu acho que não tinha que mudar nada. Talvez sim, no contexto de melhorar o futebol em si, ajudar os pequenos clubes. Eu acho que a CBF devia pensar nesse caso. Exemplo, a nossa Paraíba, Campina Grande. Temos o 13 e o Campinense, que passaram por um ano ruim. Eu acho que isso sim é que devia ser feito. Mas eu acho que mudar as regras em si, na sua valia, não. Talvez isso incentive um pouco mais até a violência. O cara pode dar uma pancada um pouco desleal e aí apenas um cartão branco passar um pouco de tempo fora e voltar e continuar praticando o esporte. O futebol tem mudado muitas regras e tem prejudicado o rendimento das equipes dentro de campo. Nem tanto, nem tão quanto, né, Gustavo? Eu acredito que, com relação à substituição, de três para quatro caberia bem. Não para cinco, já seria demais. Seria quase a metade do time a ser trocado durante uma partida de futebol. Com relação ao cartão, acredito que o cartão vermelho e o amarelo já são demais para uma partida de futebol. O branco ia apenas dar mais condição do jogador ser mais viril dentro de uma partida. Continuar no atraso que o futebol brasileiro vem tendo. Ó, cartão, para a diferença de cartão amarelo para cartão branco. O cartão amarelo já se encaixou dentro da opinião do público.